Vocês sabem que eu sou inquieta, não sabem? Eu fico fazendo uma coisa, fico, 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 daqui a pouco, eu dou um nó na cabeça e quero fazer outra coisa. Então, meu último passo a passo não foi esse aqui, esse tapete aqui de losango, todo floral. Então, patchwork, que a gente vai colocando um do ladinho do outro, vai pintando um do ladinho do outro, então, fácil, moleza. Então, dessa vez eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais trabalhosa. É, pra vocês não pensarem que a gente só tem uma mão com açúcar. Então, nós vamos fazer um caminho de mesa com uma folhagem. Quer saber como é que vai ser? Quer ver as técnicas que eu vou apresentar? Quer ver como é que vai ficar o trabalho no final? Quer? Quer. Então, vem bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Ateriei uma outra lá se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, eu tenho uma encomenda de um caminho de mesa pra fazer. Então, eu resolvi fazer esse passo a passo aqui com vocês, tá? Eu já fiz uma folha, que é essa folha aqui, ó, que é meu molde. Peguei o tecido, que é esse tecido que eu vou usar, tá? Coloquei o papel termocolante. Vou fazer esse passo a passo aqui com vocês, pra vocês verem como é que ele ficou assim, tá? Recortei. Esse tricoline aqui, ele tem um metro de comprimento por, vamos lá, 35 de largura. Ainda vou colocar uma manta aqui, que eu vou fazer isso aqui e vou quiltar. Então, vai ser um trabalho bem mais detalhado pra vocês, tá? Então, vamos separar aqui. Essa folha aqui também, vamos separar. Vamos tirar aqui, ó, como eu vou colocar essa folha aqui, assim, ó, vou colocar uma pra cá, né? E a outra, acho que eu vou colocar pra cá, assim, tá vendo? Vai ficar mais ou menos assim. Não sei se dá pra vocês terem uma noção, mas é mais ou menos isso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou tirar aqui um pedaço desse tecido aqui, de baixo, aqui. Ó. Que eu vou colocar o papel termocolante nesse tecido. Vai ser assim a folha? Ó. Aqui. Então, eu vou cortar aqui esse pedaço de tecido. Porque eu preciso. Ó. Fazer assim. Cortei aqui, gente. Vou pegar papel termocolante. Gente, ele vende a metro, tá? Comprei dois metros dele. De um lado ele é poroso, tá? E o outro lado ele é liso. Então, do lado poroso, ó. Vou cortar aqui também um pedaço, tá muito grande. Senão, eu vou desperdiçar papel. Ó. Então, do lado poroso, eu vou colocar o lado do avesso aqui, ó. Ó. Vou cortar aqui, que eu vou adesivar esse tecido aqui nesse papel. Sofre um desperdício, gente, mas não tem jeito. Tá? Ó. Agora, vou pegar o ferro, gente. Vou simular o ferro quente, tá? O ferro tá frio, mas vamos dizer que ele esteja quente. Você vai pegar o ferro, ó. Colocar. E deixar pra cola soltar e aderir ao tecido. Não é passar não, tá, gente? Não é passar não. É deixar. E vai andando aos pouquinhos, ó. Vai andando e vai fixando o tecido, né? Que ele vai ficar assim, conforme eu fiz isso aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai ficar coladinho no tecido, tá? Ó. Então, eu vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês. Bem, adesivei. Aqui, ó. Tá umas partezinhas da solta, mas eu vou primeiro desenhá-la aqui pra depois fixar mais ainda no ferro, tá? Ó. Como eu quero que ela fique assim. Tá? Ó. Porque vai ficar uma virada pra outra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar ela aqui, ó, pra baixo. Virar pra poder desenhar e ela ficar do jeito que eu quero. Tá? Aí, aqui, nós vamos desenhar ela aqui no papel. Aqui atrás do papel, ó. Vou colocar um peso aqui, porque o papel, gente, ele é muito liso. Esse papel. Então, pra ele não ficar escorregando, então eu coloco um peso pra me auxiliar na hora de passar a caneta. Tá? Ó. Turma, não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho aí, ó, pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. Quem quiser meus moldes, é só acessar meu telefone aí embaixo e falar comigo pelo WhatsApp, que eu mando o preço dos moldes pra vocês. Tá bom? Quem quiser minha calculadora também de precificação, é só entrar em contato aí embaixo. E, turma, tô fazendo um curso pra iniciante. Serve também pra quem não é iniciante, porque vai ter vários modelos, tá? Nesse curso, pra você fazer passo a passo, direitinho. E você aprender tudo a respeito de máquina, a máquina eletrônica, a máquina mecânica, qual a diferença, o que que elas têm em comum e o que que elas têm de diferente. Certo? Ó. Agora nós vamos recortar aqui em volta. E depois eu vou passar o ferro de novo pra ter certeza que ficou certinho, tá? Tá vendo? Ó, ficam as pontas soltas. Mas agora nós vamos pro ferro de novo. E vamos fixar essas partes que estão soltas. Pronto. Ó. Vamos cortar agora aqui pra separar as folhas, tá? Aí, turma, ó. A folha já está cortada. Vou separar ela junto com a outra. Tenho que fazer também esse caule aqui de dentro, ó. Mas não preciso fazer agora, posso fazer depois, tá? Agora, turma, vamos colocar a manta aqui, ó. Essa aqui é a manta R2. Mas vocês podem trabalhar com a manta R1, não tem problema. Tá? Ó. Sempre trabalha com a manta um pouco maior do que o que vocês vão fazer. Ó. Rapidinho, como é que se coloca a manta? Por CR2, ela tem cola desse lado e cola desse lado. Então, tanto faz o lado que eu vou colocar. Ó. Com o ferro quente. Gente, o ferro quente que eu digo não é pra botar no brim, não é pra botar no jeans, não. É pra botar no tecido de algodão. Tá? Se você botar em brim, botar em jeans, que são tecidos que precisam de mais calor, vai queimar o tecido e não vai aderir. Então, tem que ser no algodão. Tá bom? Ó. Coloca o ferro sempre do meio pras pontas. Conta de 1 a 10 se você quiser. Mas tem que ir devagar pro calor dar tempo de tirar a cola e aderir ao tecido. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Aqui. Viu, ó? Se você não fizer isso, a cola não solta do seu... da sua manta. Ó. Tem que deixar. Tá vendo? Como é que cola? E não queima o tecido, gente. Porque eu tô vendo gente aí trabalhar com manta e o trabalho tá todo enrugado. Aí, posta pra mim e pergunta o que que eu achei. Aí, se eu falo que tá enrugado o trabalho, as pessoas ficam chateadas comigo. Mas eu tô explicando aqui, ó. É pra deixar o ferro ir devagar, ó. Pra cola soltar e o tecido ficar esticado, gente. Tá vendo como é que o tecido tá esticado? Aqui, ó. Ó. Esticadinho o tecido. Não é chegar aqui e fazer isso. Se você fizer isso aqui, não vai colar. Olha só, gente. Quem ligar pra mim, entrar no meu zap, postar a foto de um trabalho e perguntar o que que eu achei, eu vou dizer o que que eu achei. Se estiver bom, eu digo que está bom. Agora, se eu achar que tá faltando alguma coisa que poderia ficar melhor, eu também vou dizer. Então, não vem com essa de Ah! E você tem que entender que eu sou iniciante. Eu concordo. Eu também fui iniciante. Eu também fiz um monte de Mzinha. Mas a tendência aqui, a ideia aqui, central, é vocês fazerem um trabalho bonito. Então, não adianta me postar coisa toda torta, toda enrugada, tá? Porque eu vou dizer que vocês estão economizando no ferro e não tendo paciência. Olha só como é que fica o trabalho. Aqui. Ó. Ó. Então, não vem dizer que eu não digo que é pra colocar o ferro, não. Que eu não ensino. Bem, Toma, o que que eu fiz aqui, ó? Calculei aqui a folha direitinho aqui, ó. Ó. Uma pra cá e outra pra lá. Fiz o desenho dela aqui, porque vou fazer um quilte caminho de bêbado aqui em volta. Tá? Não vou colar a folha agora, porque conforme eu vou passando na máquina, isso aqui vai mexendo, então a folha pode ser que saia daqui. Então, eu desenhei a folha aqui pra eu saber aonde que eu vou quiltar com a canetinha, ó, que apaga. Tá? Ó. Essa canetinha aqui é da Piloto, ela apaga com ferro quente. É só botar o ferro quente que ela apaga. Tá? Então, eu vou quiltar aqui, ó, caminho de bêbado e vou depois adesivar aqui a folha. Aí, então, eu passei, ó, em volta. Agora, eu vou adesivar aqui, ó. Ó. Como é que eu tiro isso aqui, ó? Você precisa de uma ponta pra você puxar o fio da meada, ó. Um cortezinho bem de leve pra você poder levantar aqui, ó. cortezinho bem de leve pra você poder levantar uma das pontas, ó, e puxar pra pegar a cola que tá embaixo, ó. Tá vendo? É uma coisinha chatinha. Ainda mais quando é uma coisa assim, ó, que não é reta. Então, ela é muito chatinha de você fazer. Então, vamos lá, ó. Vamos colocando aqui, que a gente já fez o desenho, né? Então, vamos colocando aqui e vamos puxando o papel termocolante. Ó, porque senão, essas pétalas, ela pode garrar uma na outra. Se o papel garrar um no outro, babau, gente. Ó, vai soltando, vai puxando até você adesivar tudo. Ó. Esticando bem esticadinho, gente. Depois nós vamos passar um ponto aqui. É assim mesmo, é chato mesmo. O desenho embaixo, gente, é apenas para dar uma posição para a gente onde é que tem que ficar a folha, tá? Não necessariamente tem que seguir a risca ali. É só para servir de guia. tá vendo? Aí assim a gente vai fazendo. Bem, turma. Ó, fiz o pontinho, o caminho de bêbado. quem não quiser quiltar, não precisa, gente, mas eu gosto de quiltar para ficar bem preso, ó, tá? Quem quiser fazer embaixo o quilte reto, chamado de matelassé, também pode, vocês inventem, tá? Faz um negócio diferente, precisa ser igual o meu, não. Então, já coloquei as duas folhas, agora eu vou colocar o forro, tá? Como é a manta R2, eu vou aderir o forro aqui e depois vou cortar já com o forro, tá certo? Colocar o forro desse lado é a mesma coisa que a gente fez desse lado aqui, ferro quente e vamos adesivar o forro aqui. Certo, ó, já fiz aqui, já coloquei o forro, coloquei o forro mesmo que eu coloquei do outro lado, tá? Mesmo tecido, esse aqui é tom-tom, né, tom sobre tom, ou, é, tom-tom. E agora eu vou fazer, eu não vou colocar viés pronta, eu vou fazer aqui faixas de 4 centímetros, tá? E vou colocar o viés aqui em volta, então vou cortar a faixa aqui de 4 centímetros pra colocar aqui o viés em volta aqui do trabalho, que eu acho que vai dar um sobressalto aqui maior do que se eu colocar o viés comum, tá certo? Então vou cortar as faixas. bem, tudo, cortei as faixas, tive que emendar, o que que eu faço, ó, coloco uma deitada e a outra em pé, direito com direito, ó, se eu quiser eu faço uma marcação aqui, ó, com a caneta e vou passar e vou passar uma costura aqui, ó, isso é pra emenda ficar legal, tá, gente? Ó, aqui, ó, vendo, ó, direito com direito e passei uma costura. agora eu venho aqui, ó, corto, ó, acerto aqui e acerto aqui abro essa costura preferência bater no ferro, tá, gente? Falei pra vocês, economiza ferro não, hein? Ó, tá? Fiz duas emendas aqui de acordo com o tamanho do meu tecido pra dar a volta no trabalho que eu tô fazendo. Feita a faixa, então, agora é só colocar o viés. Não vou colocar esse viés aqui com vocês, não, tá? Quem quiser tem aqui em cima nos meus cards ou na tela final, tá? Várias formas de colocar esse viés aqui. Vamos acelerar esse trabalho aqui hoje, porque eu sempre faço o viés com vocês, mas hoje eu não vou fazer esse passo a passo, não. Dá uma olhadinha aqui em cima nos cards, dá uma olhadinha no final aqui do vídeo ou aqui embaixo que vai ter o passo a passo de como colocar viés, tá? São várias formas de colocar. Quem não sabe, só dá uma olhadinha. Então, vou mostrar pra vocês daqui a pouco isso aqui prontinho. Segura aí. Aí, turma, terminei mais um passo a passo. Esse foi mais elaborado, não foi? Esse teve assim, umas coisinhas assim mais pontuais. Vamos colocar assim, nosso cabelo, o chapéu não tá atrapalhando a cabecinha aqui, ó. É tão espetáculo isso aqui. Então, se vocês gostaram, gostaram? Vou mandar uns beijinhos rapidinhos antes de dar a minha notificação pra vocês não ficarem tristes, tá? Dani Nunes de Marbel Quarta? Ah, Oi, Argentina! Tudo bom aí? Marbel Quarta! A Neide Reis daqui de Nikiti. Oi, Neide! Beijo, beijo, beijo! Luciana Bezerra de Castanhal Pará! Pará! mãe! Genofonte, cidade de Inducrato, Ceará, olha! Porco lá de cima tá danado, né? A Damaris de Cataguases, Minas Gerais, a Filomena também de Cataguases, olha, já duas! E a Vilma de Atibaia, São Paulo. Beijo lindo no coração de vocês e obrigada. Obrigada por estarem aqui me seguindo, me acompanhando. Gente, tô quase chegando aos 100 mil seguidores, hein? Falta pouco! Então, vamos lá! Se cadastra, entra aí, dê like, clica aí embaixo, inscreva-se, clica no sininho pra vocês receberem tudo o que eu posto, faz comentário, diz a cidade de onde você está falando pra eu falar aqui o nome de vocês. Quer aparecer no meu vídeo? Quer? Então, fala aqui o nomezinho de vocês que eu vou falando conforme vou fazendo dos meus vídeos com o nome de vocês. Tô pensando, sabe o que? Colocou a placa aqui com o nome de vocês aqui, ó. Cada semana entra uns 5 nomes aqui. Aí não precisa ficar falando só, só fala assim, ó. Beijinho pra todo mundo! Gostaram da ideia? Se gostaram da ideia, bota aqui embaixo. Então, eu gostei da ideia. Se tiver bastante comentário, eu coloco a placa aqui com o nome de vocês. Aí eu fico falando e vocês aparecendo aqui atrás. Tá bom? Gente, quem quiser meus produtos, é só clicar aqui embaixo tem todas as informações. Quem quiser participar... Ai, o chapéu tá caindo, gente. Quem quiser participar do meu grupo no Facebook, tá aqui embaixo. O link pra vocês irem pra lá e entrarem no meu grupo. Quem quiser participar do meu WhatsApp também está aqui embaixo. É só clicar. Quem quiser minha calculadora também está aqui embaixo. Quem quiser... Ah, os meus novos também estão aqui embaixo. Tá tudo aqui embaixo. Tá bom? Essa folha, gente, ela é... Ela cabe mais ou menos numa... Eu acho que cabe numa folha de A3. Tá? Eu vou deixá-la disponível lá no meu grupo. Quem quiser essa folha, dá uma encadinha lá no meu grupo pra poder pegar essa folha. Tá bom? Vou deixar, acho que o quê? Os 30 dias essa folha disponível. Depois ela vai pro meu caderno de moldes. Tá bom? Então, vou deixar assim. 30 dias ela é disponível. Depois eu capto ela e coloco no meu caderno de moldes. Tá bom? Vamos ao que interesse porque tá bom a meta? Tá bom? Vamos, vamos. Então, querem saber como é que ficou, né? Depois de pronto. Não ensinei a colocar viés dessa vez. Por quê? Ou você vê aqui em cima dos cartos ou você vê aqui no final da tela como colocar viés. Tá bom? Fiz um vídeo aqui mais rápido do que eu costumo fazer ensinando a colocar viés. Tá? Vou deixar também aqui como é que faz esse tipo de viés aqui, ó. De tecido que foi um dos últimos que eu fiz tapete que eu coloquei viés de tecido. Olha só como é que ficou. Olha só. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam desse meu cabinho de vezes? atrás coloquei o mesmo tecido, ó. Tá vendo? Ó. Fiz o viés de tecido. Né? A emenda eu mostrei pra vocês como é que eu faço. E o que é que vocês acharam desse caminho de mesa? Caminho de mesa, trilho de mesa, o que vocês quiserem. Gostaram? Gostaram? Ficou bonito? Então, vou deixar a folha lá no meu grupo. Acesse aqui embaixo o grupo e vocês vão direitinho pro meu grupo e vocês podem pegar. Eu acredito que caiba numa folha A3 na impressão. Tá bom? É isso aí, gente. Gostaram das novidades? Tem mais uma novidade pra você. Estou fazendo um curso online. Em breve estará pronto aí pra disposição de vocês nas plataformas digitais. O BAPA de como eu mesma cheguei aonde estou como comecei tudo direitinho bonitinho você aprendendo a trabalhar na máquina mecânica na máquina eletrônica tá? Como iniciante. Vocês vão amar esse curso porque eu estou fazendo com muito carinho. Aguarde. É em breve. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui bem lindo no coração de todos vocês. Até a folha. Mas eu posso.